Olá, tudo bem com vocês? PCI Concursos, segunda parte da nossa aula sobre contrato individual de trabalho. Vamos falar um pouquinho aqui das nulidades, das nulidades do contrato de trabalho. Para que a gente possa entender, eu terminei a aula passada dizendo que há diferenças do direito civil para do direito do trabalho, a teoria das nulidades. Talvez a principal diferença, indiferença, desculpa, é que a nulidade no contrato de trabalho, ela muitas vezes gera efeitos. Porque há um dogma, há um mantra no direito civil que aquilo que é nulo não gera efeitos. E aí lá há uma divisão entre a nulidade e a anulabilidade. Na nulidade não haveria produção de efeitos, como regra. Aqui no direito de trabalhos existe a nulidade, essa nulidade ela traz efeitos. Contudo, são duas situações distintas, a do trabalho proibido e a do trabalho ilícito. Basicamente, no trabalho proibido, apesar da nulidade, eu tenho a produção de efeitos, de efeitos trabalhistas. A necessidade de pagamento do salário, a necessidade de pagamento de todas as verbas salariais e recisórias típicas da relação empregatícia. Mesmo que esse contrato seja nulo, porque violou uma regra protetiva trabalhista. Violou uma norma cogente. Podemos aqui, já para que você fique bem claro, exemplificar com a situação do menor de 14 anos. O trabalho no Brasil é proibido aos menores de 14 anos. não importa a condição. Veja, a partir dos 14, nós, excepcionalmente, é possível o trabalho como aprendiz. Dos 14 aos 24 anos é possível a aprendizagem. Com prioridade, com foco na faixa entre 14 e 18 anos. Certo? Então, o contrato de aprendizagem é possível a partir dos 14. A partir dos 16 é possível qualquer trabalho do jovem adolescente, exceção ao trabalho insalubre, perigoso ou noturno. E a partir dos 18 anos, qualquer trabalho, o trabalho é livre, diz a Constituição, qualquer trabalho se mostra possível a partir dos 18 anos. Lembrando que há certas profissões perigosíssimas que exigem, por circunstâncias legais muito específicas, até uma idade maior que 18, 21 anos, o transporte de produtos inflamáveis, ser motorista de um caminhão que transporta líquidos inflamáveis, sujeitos à explosão. Então, nós temos, a partir dos 18, como regra, o trabalho é permitido, entre 16 e 18 permitido, exceto noturno, insalubre ou perigoso, e entre 14 e 16, ou melhor, de 14 a 24, é possível o trabalho como aprendiz. Antes dos 14 anos não é permitido ao trabalho, mas suponhamos o trabalho infantil é uma chaga social ainda presente. Nós temos em torno de 3 milhões de crianças no Brasil em situação de trabalho, principalmente naqueles estados da nossa federação que são mais pobres, que sofrem mais com os problemas associados à pobreza, problemas sociais mazelas que, infelizmente, ainda existem no mundo todo, em especial em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Temos aqui também o trabalho escravo, uma outra triste realidade, e é uma realidade comprovada estatisticamente por dados reais, realistas. Então, veja, esse menor de 14 anos é proibido o trabalho. Por quê? Porque coloca essa criança, esse adolescente, em condição de especial desenvolvimento, o princípio da proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem base constitucional no artigo 227 da Constituição, esse adolescente não pode ter violado essa sua condição peculiar e especial de ser humano em desenvolvimento. Então, o trabalho não pode violar a sua integridade psicofísica, a sua integridade como ser humano. Neste caso, embora seja proibido, o contrato gerará efeitos. É nulo, o trabalho proibido traz a nulidade, mas será necessário que o empregador, aquele que se valeu da prestação de serviços dessa criança, desse jovem, desse adolescente menor de 14 anos, que ele efetue o pagamento dos salários. Dos salários e de todas as verbas salariais recisórias decorrentes dessa contratação. Tem doutrina que diz que não, que há apenas a necessidade de pagamento dos salários e depósito do fundo de garantia por tempo de serviço e nada mais. prevalece a corrente majoritária até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, para preservar a boa-fé, para preservar a função social do contrato, princípios do Código Civil, o caráter de eticidade dos contratos, é necessário que sejam pagas todas as verbas salariais recisórias decorrentes dessa contratação que foi tida como nula. Não só no caso dos menores, quaisquer outras hipóteses em que o trabalho for proibido, a nulidade gerará efeitos. Diferente à situação do trabalho ilícito, que é aquele trabalho, para que eu falei na aula passada, mas para que fique claro, é aquele trabalho que viola, contraria a lei penal. Nesse caso, atividades criminosas, eu tenho o trabalho ilícito. Aqui não há que se falar em direitos. Aqui o objeto é ilícito, portanto esse contrato não é válido. Ele é igualmente nulo, mas dele não advém quaisquer efeitos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para o quadro. Vejam. Trabalho proibido, como eu disse, gera efeitos trabalhistas. Eu exemplifiquei com menor de 14 anos. Temos hipóteses de trabalho de estrangeiro no Estatuto do Estrangeiro. Trabalho sem estrangeiros ilegais em nosso território. Estrangeiros que não tenham visto para trabalho, mesmo que temporário, nesses casos eu terei um trabalho proibido. Mas vejam, ele gerará efeitos pelas mesmas razões que foram tecidas em relação ao menor. O empregado público sem concurso é aquela hipótese especial que nós já estudamos. Súmula 363 do TST. O empregado público sem concurso viola a regra constitucional do concurso público. A ele serão devidos o salário e o FGTS, por uma construção jurisprudencial. Ao policial militar também vimos até o entendimento jurisprudencial, que o policial militar, quando ele faz bico, é possível o reconhecimento da relação empregatícia e, no âmbito militar, ele poderá responder disciplinarmente. Certo? Mas o trabalho será proibido e não impedirá os efeitos trabalhistas típicos. Trabalho ilícito, diferentemente, não gera qualquer efeito. Trouxemos aqui o jogo do bicho, o matador de aluguel, o contrabandista, né? A gente até ri, né? Ri porque são situações realmente que saltam aos olhos, né? E nós sabemos que o jogo do bicho é uma contravenção, nós sabemos contravenção penal, portanto, as contravenções, os crimes propriamente ditos, esse tipo de trabalho não gerará qualquer efeito, não terá a proteção jurídica trabalhista. Efeitos do contrato de trabalho, quais são os efeitos principais? Vejam, por parte do empregador, cabe a ele pagar os salários, anotar a CTPS, fornecer equipamentos de proteção individual, naqueles casos em que se fizerem necessários, e pelo empregado, a prestação pessoal de serviços, o caráter personalíssimo da contratação, agir diligentemente, guiado pela boa fé, ser assíduo, ser pontual, obedecer às ordens decorrentes do poder de direção do empregador, do seu poder disciplinar, e os efeitos conexos, vejam, esses efeitos, eles não são efeitos processos principais, mas eles podem estar presentes em determinadas contratações. Um dos efeitos conexos mais interessantes é aquele que envolve os direitos intelectuais, a patente de invenções, as invenções, quando o empregado, ele inventa alguma coisa, ele tem direito à participação na invenção, a invenção é dele, a invenção é do empregador, veja, tudo isso é regulado por lei especial, pela lei que cuida de direitos autorais, que cuida dos direitos de invenção, mas regra geral, se o empregado é contratado para, para, ele é contratado para produzir, para criar, para inventar, e ele utiliza os recursos do empregador, o empregador é um empregador na área de tecnologia, na área de software, na área de invenção, nesse caso, a invenção, os direitos de invenção, a patente será do empregador, caberá a esse empregado, tão somente o salário ajustado. Obviamente que na contratação poderá haver uma cláusula que além do salário, garanta um percentual pela exploração econômica dessa invenção. Agora, se você é contratado não para inventar e, no decorrer da sua relação empregatícia, você, pela sua capacidade criativa e intelectual, inventa alguma coisa, em proveito do empregador, aí muda de figura. Aí essa patente, caso essa invenção se dê sem a colaboração, a participação do empregador, a invenção será do empregado e os direitos decorrentes dessa invenção, da exploração econômica dessa invenção, será do empregado. Se for uma situação que conjugar a sua capacidade criativa, mesmo que você não seja contratado somente para aquela finalidade, e a utilização dos recursos do empregador, suponhamos que seja uma empresa voltada à produção de mercadorias inovadoras, nesse caso haverá uma divisão, uma divisão do ganho econômico adivindo dessa invenção. Tudo aqui, pessoal, estou explicando rapidamente, mas isso tem norma específica na lei de invenções, de modelos industriais, na legislação são trazidas todas essas particularidades de maneira bastante detalhada. O importante, e fica aqui também como uma orientação, é que empregados e empregadores ajustem no contrato essa questão. Mas aqui é um efeito conexo. E eu também tenho como efeito conexo a possibilidade da ocorrência de danos materiais e morais. E aqui, pessoal, aqui a gente vem com reforma trabalhista. Mas antes, eu volto aqui com vocês para falar desse efeito conexo da possibilidade de danos materiais e de danos morais. Então vejam, quando eu falo danos materiais e danos morais, eu estou falando de responsabilidade civil trabalhista. Ok? Estou falando de responsabilidade civil trabalhista. A prática de uma conduta ilícita, seja por parte do empregador, seja por parte do empregado, poderá gerar responsabilização e, consequentemente, condenação ao pagamento de danos materiais e morais pelo ato ilícito praticado. Como é no momento, no momento da nossa aula, no momento da gravação desta aula aqui, no momento nós não temos no código, na CLT, qualquer norma que cuide de danos materiais e morais. Não, vejam, não diretamente esses danos materiais e morais e materiais conexos, como efeito conexo ao contrato de trabalho. Eu tenho a possibilidade de indenizações, nós vamos até estudar aqui envolvendo o contrato de trabalho por prazo determinado, certo? Mas eu não tenho, eu não tenho, nesse sentido eu não tenho. O que eu tenho? Eu tenho a Constituição da República, que no artigo 5º, incisos 5 e 10, cuidam da reparação por dano moral, aquele dano de natureza extra-patrimonial, ok? Se houver ato vexatório, ato que abale a honra, a imagem, a dignidade da pessoa humana, ou, enfim, imagem, quando eu falo imagem, imagem da pessoa jurídica, a pessoa jurídica é, sim, sujeita, ela é passível de sofrer dano moral, entendimento jurisprudencial consolidado, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, ok? Eu tenho a necessidade de reparação proporcionalmente ao agravo sofrido, inciso 10, lá do artigo 5º da Constituição da República, os direitos fundamentais, individuais, que estão previstos no artigo 5º da Constituição da República, e eu tenho o Código Civil. Toda a questão envolvendo responsabilidade civil está no Código Civil. Eu tenho também no artigo 7º a possibilidade do empregador responder por dolo ou culpa nos acidentes de trabalho, certo? Está lá no artigo 7º, inciso 28, da Constituição da República. Me lembrei agora, é importante, de uma hipótese em que é possível responder tanto por danos materiais como por danos morais, certo? Então vejam. E o que traz a reforma trabalhista? A reforma trabalhista cria uma sessão, cria, traz um conjunto de normas, nós vamos ver no quadro, está em vermelho no nosso slide, em que regulamenta o dano de natureza extra-patrimonial no âmbito das relações trabalhistas, ok? Então, para que haja dano material ou moral, primeiramente eu tenho que ter um ato, um ato comissivo ou uma omissão e dela decorrer um dano. Então, é o ato, o ato, a conduta ilícita, que pode ser comissiva ou omissiva, o dano e o nexo causal entre o ato e o dano. E, na teoria clássica da responsabilidade civil, a responsabilidade civil subjetiva, há também a necessidade do dolo ou culpa. Existem aquelas hipóteses em que a responsabilidade é objetiva, independe do dolo ou da culpa. Mas, normalmente, eu tenho que ter o ato, o dano, o nexo causal, dolo ou culpa, certo? Para que eu tenha danos materiais e morais. Os danos materiais. O que os danos materiais abrangem? Abrangem os danos ditos emergentes e os lucros cessantes. Veja, vamos exemplificar com um acidente de trabalho que ocorreu por culpa ou dolo do empregador. Neste caso, esse empregador poderá ser acionado, poderá ser processado e responderá por danos materiais, danos emergentes, as despesas médicas, as despesas psicológicas, as despesas com próteses, com órteses, com cirurgias reparatórias, com cirurgias plásticas, que não a cirurgia para mero embelezamento, obviamente, mas uma cirurgia plástica restaurativa, ok? São danos emergentes. E os lucros cessantes? Houve uma diminuição significativa da capacidade laborativa do trabalhador. Ou, simplesmente, aniquilou-se a sua capacidade laborativa. Então, esse empregador terá que pagar salários até uma determinada idade desse empregador, ou até mesmo até o fim da sua vida, ok? Aí a jurisprudência tem uma série de teses e de considerações envolvendo isso. São danos de natureza material, lucros cessantes. Nesses lucros cessantes, podem estar aí, serem consideradas chances perdidas? Podem ser consideradas a evolução. Esse trabalhador estava prestes a concluir um MBA, prestes a concluir a sua pós-graduação, e já havia uma promessa de aumento salarial, uma promessa de reenquadramento funcional. Então, tudo isso será levado em consideração para cálculo da indenização, da reparação pelos danos materiais sofridos. E os danos tidos como morais? São os danos extra-patrimoniais. São aqueles danos que não é possível uma prova, que causam, melhor dizendo, que causam sofrimento, que causam vexame, que causam humilhação, que violam a honra, que violam sentimentos, que violam, enfim, direitos da personalidade do trabalhador. Então, no acidente de trabalho, fiquei com o rosto desfigurado. Nesse caso, há danos morais e há danos estéticos, que para muitos são coisas diferentes. A família perde o trabalhador em um acidente de trabalho, os herdeiros, os filhos, a esposa, têm direito a danos morais. Não há que provar o sofrimento. Você presume que a perda de um ente querido lhe traz sofrimento. É aquilo que a gente chama de dano em ré ipsa, que é o dano analisado objetivamente. Aquela perda por si só, basta para a configuração do dano moral. Não se pede, não se mede o sofrimento, a dor. Ok? Obviamente que a depender da situação concreta, há uma mudança do quadro. Há uma mudança do quadro. Se é um amigo, você terá que provar que esse amigo realmente era um super amigo, era alguém com quem você tinha uma relação praticamente de irmandade. Então, obviamente, mas naqueles parentescos próximos, você presume o dano moral. O empregado que é acusado injustamente de ter furtado objetos da empresa, é demitido por justa causa, ele poderá pleitear danos morais. O empregado, o trabalhador, que é vítima de uma dispensa discriminatória, poderá pedir danos morais porque é portador do vírus HIV, porque tem depressão, porque tem câncer, porque tem uma doença grave e por conta disso, de forma discriminatória, é demitido. Se ele provar a discriminação, por si só, haverá danos morais. Base constitucional, base do Código Civil e agora a reforma traz a base, traz um capítulo em que fala sobre o dano extra-patrimonial. E qual que é o grande problema da reforma? O grande problema da reforma é que ela tarifou o dano moral. Ela divide os danos morais extra-patrimoniais em leve, de caráter médio, de caráter grave, de caráter gravíssimo, e vincula o valor da indenização, da reparação, conforme o salário percebido pelo trabalhador. E daí, parte da doutrina, grande parte da magistratura e o Ministério Público do Trabalho dizem que neste ponto a reforma trabalhista é inconstitucional. Por que, pessoal? Porque ela cria um critério discriminatório que não se sustenta. Você terá sua dor, vai valer conforme o salário que você recebe. E isso é inconcebível, porque viola a isonomia no seu aspecto substancial. A sua vida não vale menos por conta do salário que você percebe. O Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal já tiveram oportunidade de analisar esse tipo de vinculação e decidir pela inconstitucionalidade. Ok? Como se fixa o dano moral? Arbítrio do juiz. Arbítrio, pessoal, não é arbitrário. Arbítrio é a prudência do juiz com base em vários parâmetros doutrinários que a reforma trabalhista vai trazer, vai normatizar, nós vamos ver. Então, nesse caso, o juiz, utilizando de vários critérios, fixa, arbitra o valor do dano moral de forma prudente, conforme a persuasão, a sua convicção que, por sua vez, advém de uma persuasão racional. Ok? Vamos lá para o quadro. Então, vejam. O capítulo começa no 223A e vai até o G. 223A a 223G. Veja, vai falar o que? Que os danos de natureza extra-patrimonial decorrentes da relação de trabalho para reparação aplicam-se apenas os dispositivos deste título. O que, pessoal, já é um erro, né? Vamos falar aqui. Essa reforma, ela quer domar os juízes trabalhistas. Desculpa pelo termo. Ela quer enquadrar a magistratura trabalhista como se a norma fosse apenas a expressão literal da lei. Como se a norma não fosse interpretação. Como se a norma não estivesse adestrita à Constituição da República, aos princípios, às convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Todo dia a imprensa está martelando nisso. O que é equivocado porque a atividade jurisdicional ela não se pauta na literalidade da lei. Não há como aplicar tão somente os dispositivos deste título. Você aplica a Constituição, você integra a heterointegração das normas trabalhistas com as normas de direito civil, com as normas que estão em todo ordenamento jurídico desde que isso se faça, faça sentido, desde que isso encontre uma base constitucional no âmbito de uma hermenêutica sistemática e teleológica. Certo? Então vamos lá. Ofendeu a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, dá o direito à reparação. Honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, sexualidade, saúde, lazer, integridade física são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Por sua vez, a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial, o sigilo da correspondência são bens tutelados inerentes à pessoa jurídica. Todos os que colaboram para o dano são responsáveis pela ofensa na proporção da ação ou da omissão. É o que diz o 2.23E. E o F? O F fala a reparação por danos extrapatrimoniais pode ser acumulada com danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Por sinal, isso aqui é súmula do Superior Tribunal de Justiça. Todos esses dispositivos repetem o que diz a Constituição e a jurisprudência consolidada, tanto no âmbito civil como trabalhista. Certo? O juiz, ele tem que discriminar os valores a título de danos patrimoniais e de danos morais. Como eu disse, perdas e danos compreendem lucros cessantes, danos emergentes, o que não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. São coisas diferentes, apesar de advindos de um mesmo fato, dessa possibilidade. Aqui, como eu disse, o 223G também normatiza, traz aquilo que a doutrina e a jurisprudência já consolidaram, como que o juiz aprecia o podido e fixa, arbitra o valor do dano. Ele vai verificar a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, o grau de dólar ou culpa, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes envolvidas, o grau de publicidade da ofensa. Todos esses parâmetros já são consolidados na doutrina e na jurisprudência. Apenas foram trazidos, transformados em lei, lei expressa, numa norma legal expressa. Aqui o problema, o juiz vai fixar a indenização conforme os seguintes parâmetros, se a ofensa for leve, a indenização poderá ser no máximo de até três vezes o último salário contratual do ofendido. Se for de natureza média, cinco vezes. Se for de natureza grave, vinte vezes. Se for de ofensa natureza gravíssima, cinquenta vezes. E se a pessoa for jurídica, são os mesmos os parâmetros. E a base deve ser a mesma, o salário contratual do ofensor. Também só faltava não ser, né pessoal? Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Veja, a constitucionalidade desse parágrafo primeiro, parágrafo segundo e terceiro é duvidosa. Por quê? Porque tarifa-se o valor da vida e da integridade das pessoas. Se for uma pessoa responsável pela limpeza do estabelecimento empresarial e essa pessoa ganhar um salário mínimo, suponhamos que ela venha a falecer em decorrência das condições degradantes existentes, ela poderá ganhar no máximo aproximadamente R$ 50 mil. Se for um gerente, um superintendente com um salário de R$ 10 mil, essa eu vou ter aqui uma possibilidade de até R$ 50 vezes, ou seja, R$ 500 mil de indenização. Então, a vida de um, uma pessoa responsável pela limpeza vale menos do que a vida de um gerente? é a pergunta que se coloca. Como fazer essa vinculação? Obviamente que a capacidade financeira como posto no 223G é um dos elementos para fixação do dano moral, mas não podemos ter essa vinculação explícita, direta, da forma aqui colocada. Certo? Então, apenas aí adiantando para vocês uma das questões que são palpitantes no âmbito da reforma trabalhista. Meus queridos, eu me esforcei aqui para falar rapidamente sobre dano material e moral, sem nenhuma pretensão de dar aula de direito civil, mas trazendo aqui as peculiaridades, o que envolve a realidade trabalhista, certo? Já há uma jurisprudência consolidada no âmbito da justiça do trabalho sobre danos extra-patrimoniais. Uma pitadinha de sal aí para vocês, o Ministério Público do Trabalho hoje, praticamente em todas as suas ações civis públicas, pleiteia danos morais coletivos, é isso mesmo, danos morais coletivos, também tidos por parte da doutrina como danos sociais, é o dano moral sofrido pela sociedade que é abalada em seus valores, trabalho escravo, causa dano moral coletivo? Obviamente que causa, e a jurisprudência do TST é robusta, consolidada na possibilidade de condenação, e não são condenações em valores baixos, certo? Então, terminamos essa aula, mais uma parte do nosso contrato individual do trabalho, ainda vamos remar, continuar, vamos falar na próxima aula do contrato por prazo determinado, ok? Que é sempre, as bancas adoram essa matéria, essa matéria, tá certo? Então, fiquem conosco, PCI Concursos, até a próxima, valeu!